Os dias de hoje, três décadas se passaram, mas o elenco continua emocionando o público. E isso você vai ver numa comemoração especial que aconteceu em South Fork Ranch, lá no Texas, em homenagem ao aniversário da série. Agora, você seria capaz de reconhecer o JR, a Swellen e os outros integrantes da família Ewing? Confira! Um dos maiores sucessos da televisão mundial está completando 30 anos. E uma ocasião tão especial merece uma comemoração à altura. Por isso, todo o elenco de Dallas está reunido aqui, em South Fork Ranch, a famosa fazenda onde se passa a história. Entre os convidados estão Larry Hagman, o inesquecível JR, Linda Gray, a eterna Swellen e Patrick Duffy, o amado Bob Ewing. South Fork Ranch é um dos pontos turísticos de Dallas, também não é para menos. Essa propriedade serviu de cenário para as tramas envolvendo o poder, riqueza e traições da milionária família texana Ewing. South Fork Ranch Diariamente, centenas de fãs visitam o local e revivem as emoções exibidas na série. Mas o dia 8 de novembro de 2008 ficará registrado na história de Dallas. Esta é a data do maior evento com o elenco e os telespectadores da atração. E nossa equipe de reportagem está aqui em Dallas, justamente para cobrir a festa de 30 anos da série. Como vocês podem ver, parte do elenco está aqui. É um momento muito especial para fãs e para os atores. Então, sinta-se à vontade para conhecê-los bem de pertinho. No evento, que reuniu milhares de fãs e jornalistas do mundo inteiro, estavam presentes as estrelas da série. Como Linda Gray, que interpretou a sensual Sue Ellen. Charlene Tilton, que deu vida à espiritada Lucy. Patrick Duffy, que fazia o bom moço Bob. Kim Kertiball, que interpretou Cliff Barnes, o inimigo número um da família Ewing. Também participaram da festa Steve Canale, que fez o Capatice Ray. E, é claro, o grande nome do elenco, Larry Hagman, que imortalizou o vilão J.R. Ewing. O primogênito da família Ewing, que na trama é dona de uma das maiores empresas de petróleo dos Estados Unidos. Falar com essas estrelas não foi nada fácil. Só para se ter uma ideia, os fãs mais abonados pagaram mil dólares. Algo em torno de dois mil e trezentos reais, só para tirar uma foto ao lado deles. E eu perguntei para os fãs quais eram seus personagens favoritos. Eu diria J.R. Eu acho que ele é o melhor personagem de televisão de todos os tempos. Eu sempre amei a Sue Ewing. Eu não consigo imaginar por que. Tammy, ela é tão linda. O mais disputado entre os fãs foi mesmo o ator Larry Hagman, que além de ter sido o protagonista da série Dallas, interpretando o vilão J.R. Ewing, também ficou famoso ao dar vida ao Major Nelson, na série Jeannie é um Gênio. Oi, Jeannie. Aqui está. Obrigado. Você está meio apressada. Eu não quero que você se atrase. Larry Hagman, que hoje tem 77 anos, chegou de helicóptero e foi ovacionado no tapete vermelho. E assim que o ator se aproximou dos fãs, tentei chamar a atenção dele, dizendo que nossa equipe tinha viajado do Brasil para os Estados Unidos só para entrevistá-lo. Bom, enquanto o Larry Hagman vai se enturmando, vamos contar outras histórias de South Park Ranch. Este é o rancho que serviu de cenário para todas as intrigas da família Ewing durante as 14 temporadas em que Dallas permaneceu no ar, conquistando 27 prêmios e mais de 70 indicações entre 1978 e 1991. Dallas também foi exibida em 130 países, mas qual será a fórmula de sucesso dessa série? Será que Patrick Duff, que hoje tem 59 anos, sabe responder? Bom, ninguém sabe, porque senão haveria muito mais Dallas no ar. É muito estranho e não sei se alguém poderia identificar por que. Até hoje o show é de 30 anos e alguém ainda vai assistir no Brasil e gostar. É sem tempo. O segredo deve ser a sintonia que existe até hoje entre o elenco. Patrick Duff também fala sobre a importância de estar reunido com os fãs e o elenco principal. Bom, a casta está sempre juntas muito, então nós nos vemos todos todos os dias. Mas estar aqui no rancho, onde fizemos todo esse trabalho por todos esses anos, é um tipo de sensação muito satisfeita, emocional. Parece que a gente deveria ir para trabalhar novamente. Patrick Duff é sem dúvida alguma um dos atores mais cortejados do elenco. Tudo por conta do personagem bonzinho e ético que interpretou, o caçula Bobby Ewing. Mas será que existe alguma semelhança entre o Bobby e o ator Patrick Duff? Bom, eu sou um bom cara. Tudo bem, garoto. Eu quero dizer, sim, todo mundo traz um pouco de coisa para si, mas eu tenho certeza. E eu gostaria de jogar o bom cara, pelo menos isso significa que, teoreticamente, eu sou um bom cara. Sim, eu trago um pouco para ele. Ele tem mais dinheiro do que eu tenho, eu vou te dizer isso. Você não quer mesmo um drink? Não, não, uma outra hora, Bobby. Eu lhe desejo felicidades. Muito obrigado, hein? Dallas fez tanto sucesso que acabou originando dois filmes para a TV. Em 1995, Dallas, o retorno de J.R., mostrou o vilão tentando reconquistar, cinco anos depois, os poços de petróleo da família. Em 1998, houve Dallas, a Guerra dos Ewing. A novidade é que no ano que vem, Dallas poderá ganhar uma versão para cinema, com John Travolta, Jennifer Lopez e Shirley MacLaine no evento. Mas o que será que os atores veteranos de Dallas pensam sobre essa versão para o cinema? Linda Gray, a Sue Ellen e Charlene Tilton, a Lucy, respondem. Com Linda Gray, falamos sobre a possibilidade de outros atores interpretarem os personagens de Dallas. E já que iniciamos uma conversa com as mulheres do elenco, veja só essa curiosidade. Olha como este celeiro tem história para contar. Porque se os homens da série podem ser classificados como garanhões, as mulheres, por sua vez, não ficam devendo e não ficam nada atrás. Por exemplo, Pamela. Ela conseguiu seduzir quatro rapazes durante o seriado. Suellen, a mulher de J.R., deu suas escapadelas com pelo menos sete deles. Agora, a recordista mesmo foi Lucy Ewing, que atingiu a impressionante marca de nove homens durante o seriado. Isso é que é ser rápida no gatilho. É ou não é? Mas será que no auge dos seus 50 anos, a atriz Charlene Tilton também é namoradeira, sim, com uma personagem que interpretou? Bom, meu personagem é muito mais maluco do que eu sou. Mas será que ela aprendeu alguma coisa com a personagem Lucy? Bem, a Lucy foi uma personagem fantástica. Ela realmente foi. Ela foi muito divertida. Charlene Tilton é mesmo muito simpática. E ela ficou empolgada ao descobrir que nossa equipe de reportagem era do Brasil. Oh, uau, maravilhoso. Eu nunca vim para o Brasil. Eu não posso esperar para ir. E quais seriam as recordações que a atriz tem da primeira temporada? Eu tenho muito, muito, muito. Eu estava 17 quando eu comecei o show. Então, enfim, é muito divertido. Eu estou muito feliz. Eu quero ir ao Brasil. Eu vou ir ao Brasil. Eu sou a minha guia. Você pode ir ao Brasil. Eu vou ir ao Brasil. Eu vou ir ao Brasil. A patricinha rebelde Lucy Ewing é mesmo um sucesso. Mas a personagem Swellen não fica atrás. Este é um dos banheiros mais famosos da televisão mundial. Era aqui que Swellen vinha lamber as feridas, afogar as mágoas, depois das suas eternas brigas com o JL. Agora, no Brasil é que o personagem virou um verdadeiro fenômeno. Afinal, no Orkut existe uma comunidade com mais de 700 mulheres intituladas. Eu me chamo Swellen por causa de balas.